Coroa que me dará Deus, eu direi ao pintar essa liça Combate o combate de amor, e coroa terei de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus Glória a Deus, aleluia Jesus, de valor em valor